Sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos, mas não é só de doce que vive uma confeiteira. Andréia, vamos fazer um cachorro-quente? Vamos! Hoje eu vou fazer um cachorro-quente de forno, vamos inventar umas modas, né? Então o que eu preciso para fazer um cachorro-quente? Para começar eu preciso de pão de cachorro-quente, que eu tenho aqui. Vou precisar de tomate e cebola para fazer o molho. Inclusive vou mostrar para vocês como é que eu faço, de maneira muito simples. Vou usar requeijão cremoso e vou usar queijo mussarela. Agora vamos começar pelo molho. Vem aqui que eu vou te mostrar como eu faço um molho muito simples para o meu cachorro-quente. Vou colocar um pouquinho de óleo na panela, aonde eu vou fritar a cebola. Andréia, quanta cebola você tem aí? Andréia, eu piquei uma cebola média, tá? Não piquei muito pequenininho, porque eu gosto de sentir a cebola. Caso a família não goste de cebola, né? Aí você pode até triturar ela no liquidificador junto com o tomate e só colocar cozinhar o molho. Eu prefiro fazer assim. Agora eu vou colocar uma colherinha de alho, tá? É aquele alho que eu já comprei prontinho. Ó, eu só faço isso, pessoal, quando a minha cebola já tá dourada, tá? Porque se você colocar o alho primeiro, o alho vai queimar antes que a cebola. Você sabe por quê, Andréia? Por quê, Andréia? Porque a cebola tem mais líquido. Ah, sim. Agora eu vou acrescentar dois tomates picadinhos. E eu não vou deixar desaparecer, tá? Ele não vai ficar um molho totalmente. Eu quero sentir os pedacinhos do tomate dentro do meu cachorro quente. Colocar o sal, lembrando que a quantidade de sal vai depender do paladar seu e da sua família. Olha como é que está o nosso molho. Não vou cozinhar demais, porque eu quero pedaços, tá? Eu quero um cachorro quente pedaçudos de cebola e tomate. E eu não quero ele com um líquido muito ralo, porque eu não quero encharcar o meu pão de líquido. Pra que o meu pão fique mole. Então, aqui é o momento que eu vou desligar. Agora observe o corte que eu vou fazer no meu pão. Agora eu vou tirar a casquinha de cima do meu pão. Ó. Cortei. Tirei a casquinha. E agora com as mãos, eu vou afundar aqui, ó. E vou fazer uma caminha. Só não corta muito, gente. Pra não cortar o fundo, tá? Ó. Fiz uma caminha. Afundei. Eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela. Pensa numa delícia que vai ficar isso aqui, gente. Em cima do queijo mussarela, gente, de preferência que você coloque o molho quente, tá? Não encha muito de molho. Porque eu não quero que a parte de baixo do pão fique muito mole. Por isso já não tem muito líquido o meu molho. Agora eu vou colocar a salsicha. Vou apertar ela aqui. A salsicha já está cozida. Pra ficar bem ruim, vou jogar um requeijão. Olha só, gente. Chama as crianças pra assistirem esse vídeo. Coloquei o requeijãozinho. E agora faço uma tampa com o queijo mussarela. Que vai ficar uma delícia. Prontinho pra ir pro forno. Agora é só pra gratinar. Porque eu não tenho que cozinhar nada aqui. Salsicha tá cozida. O molhinho foi cozido. Então eu preciso que ele fique bem gratinado. Por isso que eu vou deixar uns 10. Vou ver se eu vou deixar no máximo 15 minutos no meu forno já pré-aquecido. Andréia, posso colocar milho? Pode. Só tome cuidado com uma coisa. De não encher demais. Porque você ficar enchendo de coisa, cachorro quente, ele não vai ficar bonito assim. Então eu não coloquei milho nem ervilha porque eu já enchi de queijo. Então não iria dar espaço pra tudo isso. Tá bom? Daqui um tempinho, estando pronto, eu volto pra te mostrar. Gente, tá assadinho. Olha a qualidade desse cachorro quente, tá? Só pra você ter uma ideia. Aqui na minha mão. Ó, ele tá crocante a parte de fora. Tá molinho por dentro. E olha só embaixo, ó. Lembra que eu falei pra você não cortar embaixo? Porque eu preciso que ele fique inteirinho. E agora eu vou jogar aqui em cima uma batata palha e vou cortar pra vocês verem. Gente, é esse o resultado. Preciso falar pra você que deve estar maravilhoso? Não, né? Tá vendo? Não é só a receita doce que tem nesse canal. Por exemplo, eu fiz uma costela no alho. Que foi um estouro. Tanto de audiência, como do pessoal elogiando. Tá bom? Tá inscrito no canal? Ainda não? Então já se inscreve. E ativa o sininho. Porque a semana de segunda a sexta, todos os dias, tem vídeo novo no canal. Eu quero saber se ele fica crocante, porque eu vi um crack. Fica crocante por fora. Fica, ó. Caraca, vocês ouviram o crack? Cara, deve ficar isso bom. Não tem como ficar ruim, só tem coisa boa aí dentro. Hum. 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 Hum.